Estava te esperando amor Muito prazer, esqueço o que passou Eu vim te dar felicidade E te amar de verdade O passado não vale mais nada Me amarrei de graça Quero te amar e dizer Que eu amo você Aquela noite tava mal Problema emocional Não ia nem sair Queria esquecer Depois do que sofrer Com o chocolate teteu Teu sorriso conseguiu Alegrar meu coração Logo que a gente se viu Rolou uma emoção Vi que todo mundo tem Em algum lugar alguém Que tá vindo por aí Quando menos esperar Vem sambando devagar E diz assim Canta! Muito prazer, esqueço o que passou Eu vim te dar felicidade E te amar de verdade O passado não vale mais nada Me amarrei de graça Quero te amar e dizer Que eu amo você Estava bom! Estava te esperando amor Vem sambando devagar Eu vim te dar felicidade Eu vim te dar felicidade M.C. do cão Sem dono Sem abrigo pra ficar E depois de tanto tempo A minha dor Volta pra casa Meu sossego que arrasa Meu sorriso que é chorar Chora, Selma! Meu sorriso fez inveja Tanta gente Pensei em bondor Fui feliz cada segundo E o primeiro A te amar Mas a dor vem de repente Quando a gente perde tudo Quando o canto fica mudo E vem o pranto Em seu lugar O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabara assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez eu só brilhar Conta de vez pra mim Que o meu amor Que o meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabara assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez eu só brilhar Conta de vez pra mim Ela me traz um café Na cama Me ama como ninguém Pois é Me chama Meu nego Meu nego Meu nego Meu bem Me aclama Reclama Reclama Vive sempre a reclamar De gratidão me acusa Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça Vive sempre a reclamar De gratidão me acusa Duvido Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça Pra ser minha moça Preparar buqueca na hora Com o moço Se faz de dentro É a cara É pra falar Dá sempre uma ideia Quando estou caído Dá sempre um gemido Ao me ver passar Ela diz que já Faz parte do meu show E vive cantando A canção do Cazuza Faz tudo direito Mas não leva jeito E só ela quem faz Ela Olha a palma da mão Na cama Me ama como ninguém Bate na palma da mão Me chama Meu nego Meu nego Meu nego Meu bem Me aclama Reclama Reclama Vive sempre a reclamar De gratidão me acusa Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça Vive sempre a reclamar De gratidão me acusa Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça A CIDADE NO BRASIL